Por unanimidade, festas públicas estão proibidas nas principais cidades turísticas de Goiás. E a maioria não vai permitir grandes eventos particulares. O secretário de saúde de Aruanã diz que o decreto em vigor na cidade continua o mesmo. A gente esperava receber as pessoas aqui com uma alegria, que a cidade sempre recebeu, mas infelizmente não é o momento. A gente ainda passa por uma pandemia, a gente tem visto muitos casos e isso tem nos preocupado bastante. Pirenópolis não adotou o ponto facultativo e afirma que vai intensificar a fiscalização na cidade para ter certeza de que os protocolos sanitários estão sendo seguidos. No município também será feito um levantamento epidemiológico, com informações passadas pelos turistas. Uma pesquisa que será feita no portal da cidade para que possamos medir como está a saúde desse visitante que Pirenópolis está recebendo. Essa é uma medida para resguardar a saúde da nossa comunidade, mas também do próprio visitante. Na cidade de Goiás, os eventos continuam proibidos. Não queremos que esse feriado traga um novo surto logo após o carnaval. Queremos que você tenha tranquilidade para passear, mas mantenha o cuidado. Uso de máscara, assim que possível distanciamento social e também, é claro, fazendo a higienização através do aula. Ao contrário de Aruanã, da cidade de Goiás e de Pirinópolis, Caldas Novas vai ter um grande festival sertanejo. A saúde de Caldas Novas viu que dentro de um evento privado, com controle de acesso realizado, apresentação de passaporte de vacinação ou o teste do Covid realizado para quem não tiver o passaporte, é um ambiente seguro, ambiente aberto, que não vai causar grandes prejuízos nem para a saúde e nem para a economia.